A Polícia Civil tenta identificar os suspeitos do mega assalto que terminou com um policial civil morto na madrugada dessa segunda-feira em Aracatuba. Os trabalhos de limpeza na empresa de valores continuam. As investigações contam com o apoio da Polícia Civil de São Paulo e de outras regiões do estado. A polícia acredita que a quadrilha estaria cerca de um mês em Aracatuba, planejando o assalto. Uma ação como essa, tão complexa, com tantos detalhes que eles fizeram, não se planeja de uma hora para a outra. Eles estudaram o local, eles estudaram as rotas de fuga, de onde poderia vir a polícia, porque eles bloquearam vários pontos, bloquearam a saída do CPI, bloquearam os acessos todos aonde fica a protege. Então eles estudaram muito e nós temos certeza que não foi de uma hora para a outra. A linha de investigação já foi definida, a polícia trabalha agora na identificação dos suspeitos. Com tanto equipamento, com tanta arma, com tanto detalhe, não tem várias quadrilhas fazendo, você entendeu? Houve roubos semelhantes em outras regiões que a gente supõe que seja a mesma quadrilha. Por isso que é importante essa troca de informações, para a gente ir aos pouquinhos identificando essas pessoas. Tornou-se para nós uma questão de honra, inclusive, com a morte do policial civil. E nós vamos dar o máximo, uma coisa muito grave, inclusive um roubo grave que abalou a cidade. E o que a gente pode dizer como policial é que nós vamos dar o máximo nesse caso aí, com certeza. Beleza?